Música Quantos aqui ontem os olhos eram de pé Quantos heredentos amam aquela mulher Quantos homens eram de pé no outro zero Voltam nos caindo seco no solo da minha mão Lenderam entre caliças a contar o que esporão A folha do não me toque no medo da solidão Vendendo meu companheiro desata no cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor Meu amor, meu amor Lema no pé do sacola de cabeleira A dança toda vermelha Com o olho cego, uma guia procurando o coro É quando o vento sacola de cabeleira A dança toda vermelha Com o olho cego, uma guia procurando o coro A dança toda vermelha